Ela só quer encontrar um coração bastido E também tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Pra temperar a nossa vinda ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se eu quero que eu leve aí, você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido eu te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vou te fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, tá tudo feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com Deus Fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, tá tudo feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com Deus Ela só quer encontrar um coração Bastido e também tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Pra temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se eu quero que eu leve aí, você vem aqui buscar Que prometo não, que prometo é nada Não tem sentido eu te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Então fechou, tá tudo feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com Deus Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, tá tudo feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com Deus Oh, legal Alô, Júnior Viana, com a gente Aquele abraço, Júnior Viana e sua banda moral Essa moral, né? Será que chegou voando Mas eu não vi as vezes em você Bem belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar e avançar Isso eu vou achar É meio caminho andado pra eu amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar ninguém Que tal um beijarinho? Que tal um beijarinho? Oh, legal Já deu essa clave Será que isso chegou voando Mas eu não vi as vezes em você Bem belisca que eu tô sonhando Mas agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar e avançar Isso eu vou achar É meio caminho andado pra eu amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Será que tem este beijo agora? O que é que eu vou fazer? Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu rir pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar o chifre no asfalto Mas o meu coração não entende De novo tocando esse bar Canta garrafa com querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco da faca Enquanto cê não morre Eu tô agando atrás Maldito sentimento que nunca se acaba Esse copo abraçando as garrafas Maldito sentimento que nunca se acaba Vai Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh 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 A falta de você bebida não aminiza Oh 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 Tanto apagar fogo com gasolina Fala bichão Fernandes Meu agulho caiu quando subiu o álcool Aí deu rim pra mim, bigode E pra piorar, tá tocando o modão daquele Arrasta o chifre no asfalto Esqueceu Toco a condência e copo é o braço das garrafas Solidão é companheira, não existe a faca Enquanto cera volta, tô largando as traças Morde de sentimento que nunca se apaga Oh, 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 a falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 eu tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 na ponta de... Oh, 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 fogo com gasolina Oh, 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 oh Amém.